E se não demora, e se não demora, e se não demora Ora, e se não demora, muito tempo é dizer Deputem a minha viola, compadendo, sabe que eu fiz pra dançar E se nada não vai passar, senhora, eu juro que eu tenho um bom prazo Eu vou sair, joelho, só bato pra casa, no final do ano Eu bato ele, mas eu me ouvi embora, e se não demora Você vai me achar, e se não demora Eu bato ele, mas eu vou embora, e se não demora Você vai me achar, e se não demora, e se não demora Você vai me achar, e se não demora, e se não demora E se não demora, e se não demora Se não da mulher que tem, eu me separa de se assanha Eu não quero nego olhar, meu papai diz que tem piranha Me diz que tem piranha, minha mulher não vai nadar Eu bato ele, mas eu me achar, e se não demora, e se não demora Eu bato ele, mas eu me achar, e se não demora Becita de amor Becita de amor